Hélio Sanches percorreu quase todas as localidades dos três concelhos da Ilha de Santo Antão em apenas dois dias e diz estar em forma. No regresso a São Vicente, um encontro inesperado com o adversário Casimiro de Pina resultou em abraços e trocas de ideias antecipando o debate do próximo domingo aqui na TCV. Puntinha de Janela no Paúl, Ponta do Sol, na Ribeira Grande e Terrafal de Monte Trigo no Conselho do Porto Novo, foram algumas localidades visitadas por Hélio Sanches que ainda esteve na terra natal da sua avó materna, Ribeira da Garça, situada na costa norte da Ilha de Santo Antão. Se tem forma e Garça foi ontem um momento alto. Não tem apoio não somente de todo o povo de Santo Antão, mas também apoio familiar. Não tem trabalho, não tem justiça para todos. Não tem justiça só para rico, ok? Então agradeço, senhor, esse apoio, tá bom? Estamos juntos. 47 quilómetros separam a cidade do Porto Novo e Terrafal de Monte Trigo. É nesta aldeia pescatória e com potencialidades agrícolas e turísticas que Hélio Sanches quer comemorar a sua vitória no dia 17. Mas, por enquanto, precisa convencer esta gente descontente. Na viagem de regresso, Santo Antão são 20 anos. Um encontro inesperado no barco entre dois candidatos a presidente da República, Hélio Sanches e Casimiro de Pina. O meu lema é para novos tempos, novos líderes. Portanto, agora é o nosso tempo, da juventude, para darmos a oportunidade aos caboverdeanos de ter uma nova liderança. Eu também defendo o meu lema como, como sabe, é cumprir a Constituição. Certamente. Acho que o centro nevrálgico da função presidencial é o cumprimento dos valores constitucionais, porque só por aí realizaremos o Estado de Direito e a democracia em Cabo Verde. Obviamente. Um confronto de ideias que vai continuar no próximo domingo à noite, durante o debate agendado pela Rádio Televisão Cabo Verdeana. Mas, para já, Hélio Sanches continua a sua campanha em São Vicente, antes de rumar para a Ilha do Sal.